Ontem nós mostramos o descaso em creches do povoado Mirolândia, em Picos. Mas não é só a educação da cidade que está comprometida, não. A saúde também. Olha só um exemplo do que aconteceu. Por falta de ambulâncias, uma vítima de acidente de trânsito teve que ser socorrida, Feitosa, Magalhães, numa caminhonete. Pelo amor de Deus. A reportagem está aí? Para ir para o ar? No ar, então, na bancada Piauí. A reportagem recebeu a denúncia de que após um acidente, um motociclista foi atendido por uma equipe do SAMU em uma picape S10. O cidadão passou mais de uma hora esperando o atendimento do SAMU. Para a surpresa de todo mundo, quando chegou lá, o atendimento foi em cima de uma S10. A equipe do SAMU chegou na S10 que está aí atrás. Picos vivem um caos, não só na educação, não só na saúde, mas em todos os setores. O prefeito tem gastado muito em questão de propaganda, mas a realidade, o que acontece em Picos é outra. O SAMU de Picos, apesar de possuir três ambulâncias, apenas uma está funcionando e isso dificulta o trabalho de socorro. Outro problema encontrado são as motolâncias, que estão sem funcionar há quase cinco anos. As motolâncias que são chamadas pelo Ministério da Saúde, aqui de Picos, elas só servem para desfilar no dia 7 de setembro, para o prefeito mostrar para a população que existe. Na realidade, as motolâncias estão paradas há mais de cinco anos por falta realmente de regulamentação da Secretaria de Saúde, por não ter mandado os documentos para o Ministério da Saúde, nem capacidade das pessoas para que essas motos possam funcionar. Para o Sr. Francisco, é triste a atual situação da saúde no município e diz ter medo de precisar de socorro e não ser atendido. Fá uma noite, não tinha nenhum, aí mais tarde o doutor foi lá, tirou a pressão da mulher e aí... Bom, de manhã, se elas chegarem e quisessem, a gente leva. Aí levaram ela de manhã, mas já voltou no caixão. A situação em Picos, eu vou dizer, é complicada. Não precisa ir longe para ver a esculhambação que está nessa cidade. Não precisa ir longe. Essas motolâncias aí, pela informação que temos, chegaram, funcionaram por falta de manutenção simples. A troca de uma peça, às vezes, a gente sabe que motocicleta é de muito mais barata manutenção do que um veículo quatro rodas. E não se explica e dá uma agilidade. Aliás, é Picos e Floriano que ficam competindo nesta falta, competindo nesta falta de responsabilidade. A motolância lá de Floriano também está abandonada. Aliás, a gente quase nem vê. E aí, olha a situação, transportando em caminhonete e olhe lá. E aí, a gente procura membros da prefeitura e eles dizem, não, está tudo bem, é um universo paralelo. Não, está tudo bem aqui, está tudo perfeito e a gente mostrando as imagens lá. Olha, a realidade é esta. É preciso que tenha um vereador corajoso como este, um representante do povo corajoso, para poder vir e trazer uma denúncia. Vereador Diógenes. Vereador Diógenes. Segundo informações que eu tenho, Tony, lá o pessoal do prefeito ainda se comporta como se tivesse tudo tranquilo, como tudo assim, como se não estivesse acontecendo nada. Não, isso irrita, a gente está dando uma oportunidade, procura e diz, olha, a gente quer uma posição de vocês, como manda o bom jornalismo. Quando falam, falam desqualificando a informação. Desqualificando a informação. Mas em Picos tem bispo. O bispo tem que chamar, eu acho que o bispo deveria perguntar, padre, o senhor está tratando mesmo as crianças dessa forma? Porque o que está sendo mostrado, o banheiro, como foi mostrado ontem, os banheiros das escolas, da cidade que o senhor está dirigindo, padre, então, é daquele jeito dele. Um dos dez mandamentos é não roubar, o outro é não matar também. Tony, tem uma expressão popular que se diz o seguinte, depois que tem um grande problema que ninguém resolve, vamos nos queixar o bispo. É isso que o feitosa está pedindo, porque tinha aquela palavra famosa que era ambulância ou terapia. Você não resolvia os problemas da saúde e você botava em uma ambulância. Ambulância ou terapia, nem isso se pode em Picos. Se alguém adoecer, não se pode botar dentro nem da moto, nem da ambulância. Isso é lá que sai um caso isolado, lá em Picos, sabia? Isolado não, que essas imagens aí, elas não são montadas, né? Isolado está o povo, né, Magalhães? A reportagem de ontem foi terrível, as crianças completamente abandonadas. E o que a gente vai mostrar ainda, que nós temos aqui já recebendo, porque a população está se manifestando, mandando as informações. A gente não tem trabalho algum e nós vamos fazer isso, já tenho dito, continuar fazendo isso com o Piauí inteiro. Floriano, que nós estamos recebendo, é um absurdo. E aí muitos prefeitos até desistem de ser candidatos, porque não conseguem sequer ser candidato. Tony, tem um detalhe. É o caso de Floriano. Picos e Floriano são duas das maiores cidades do Piauí com ICMS alto, com verba na prefeitura e recebem do Ministério da Saúde. A propósito de ICMS também, porque uma outra cidade que tem um ICMS estupendo é Urussuí, não é? É, Urussuí. Urussuí. Um dos mais altos do Piauí. Isso que também a situação lá é deplorável, Urussuí. Alguém tem que dar uma explicação sobre isso. Tem, rapaz, tem que... Porque tem prefeito que consegue. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre o caso de cabeceiras, que nós anunciamos aqui. O prefeito veio ontem aqui, trouxe documentação. E uma das coisas que ele deixou claro, olha, eu pago em dia salário, eu tenho todas as certidões, eu estou fazendo isso com o maior sacrifício. Veio aqui de cara limpa, se explicar, né, de uma forma humana, tranquila e tal. E disse, eu faço. Eu não entendo por que é que alguns não fazem. E é bom que a gente tenha isso como comparativo para entender. Porque a crise está aí, as dificuldades estão. Mas dentro deste ambiente de crise, existem os gestores que conseguem e outros que não conseguem. Sabe-se lá por quê. Se é por incompetência, se é por imperícia, negligência ou por completa irresponsabilidade. Essa que é a verdade. Não é, Feitosa? É verdade e precisamos ficar atentos a esses gestores. Porque muitos enfrentam realmente algumas dificuldades. Mas se queixam, se queixam, se queixam, mas nenhum renuncia.